Música Shalom a todos, estamos em Parashat Vayera Nossa Parashat começa com Abraham Avinu que está convidando as pessoas ele está esperando também que vão chegar as pessoas depois que ele fez o Brit Milá é verdade, Hashem manda para ele três pessoas que estavam aparecendo totalmente como os árabes e no final eram anjos que estão avisando Abraham Avinu que ele vai ter finalmente o filho dele, Yitzhak interessante que imediatamente depois Hashem, ele está avisando Abraham Avinu sobre a destruição do Sedom da cidade de Sedom pessoas corruptas ele está avisando ele que ele vai derrubar essa cidade antes disso muito interessante, Hashem fala assim Amechase a mim e Abraham o que eu faço como se fosse Hashem te explicando por que ele vai lá e avisa Abraham sobre a destruição do Sedom por que porque Abraham Avinu e o sei que ele vai saber como educar os filhos dele que é da Ativ ele vai saber educar os filhos dele e vão guardar a Torah de Hashem os mitzvot de Hashem muito interessante qual a conexão entre os convidados entre a destruição do Sedom por que Hashem fala que Abraham Avinu ele vai saber muito bem educar os filhos e ainda mais o que é interessante aqui é que Abraham Avinu vai lá e pede de Hashem talvez tenha 50 tzadikim 45 tzadikim 40 tzadikim um segundo Sedom é a cidade mais corrupta do mundo não é Bnebrac o que ele queria achar lá um colel de rabinos com barba Abraham Avinu verdade, você achava que no Sedom você vai vai achar um bairro uma sinagoga com pessoas com tzadikim do que você está falando Abraham Avinu e ainda mais vamos entender por que quando ele está falando com Hashem nessa vez ele fala eu sou eu sou feito de terra cinza ele está falando muito humilde com Hashem e antes disso não falou assim com a Kadosh Baruch Hu só agora então para entender tudo isso vamos ver tem um Midrash o Midrash ele fala sobre que Abraham Avinu ele é a pessoa que ele descobriu revelou Hashem no mundo e tem discussão se revelou Hashem com 3 anos com 50 anos com 48 anos com 40 anos várias idades no Midrash não está escrito uma idade certa é pouco estranho por que está escrito isso a explicação é que de revelar Hashem tem várias etapas tem alguém que acredita que Hashem criou o mundo tem alguém que acredita que Hashem criou as pessoas a humanidade tem mais etapas de sentir Hashem que ele está qualquer coisa que existe no mundo tem uma parte de Hashem e ainda mais acreditar que cada pessoa é pessoa ele tem mesmo que parece que ele é uma pessoa ruim ele tem uma parte boa ele tem se chama uma parte de Hashem dentro dele isso uma etapa ainda maior que uma pessoa ele acredita que não somente Hashem criou o mundo criou os animais criou o ser humano ele colocou uma parte dele dentro do ser humano que através dessa parte essa o ser humano vai poder se consertar avançar e mesmo que ele está parecendo que ele está longe ele vai poder se aproximar de acordo disso a gente pode entender muito bem que Abraham vindo quando ele fala que ele quer achar Tzadikim não ele quer achar se tem pessoas que através da parte a parte de Hashem que está dentro dessas pessoas ele vai poder aproximar eles isso o trabalho de Abraham vindo na vida inteira de aproximar as pessoas de olhar as pessoas que tem uma parte muito muito elevada cada pessoa é pessoa então se é assim a gente entende que isso que Abraham vindo queria procurar de acordo disso a gente pode entender como como a cronograma do nosso paraxá que o início Abraham vindo ele está recebendo pessoas que parece como árabes ele está recebendo eles dentro da casa dele por quê? porque ele sabe que ele tem uma função de aproximar as pessoas através do quê? porque ele acreditava que cada pessoa e pessoa tem uma parte boa dentro dele e por isso Hashem mesmo fala para ele eu vou avisar Abraham vindo que eu vou destruir esse dom por quê? porque ele sabe muito bem ele sabe como olhar a parte positiva a cada pessoa e pessoa por isso que eu vou avisar ele e eu sei também mais uma coisa que ele vai saber educar os filhos dele da melhor maneira por quê? porque alguém que sabe olhar o positivo em cada coisa sabe olhar a parte eterna a parte de Hashem cada pessoa é pessoa quando ele tem um filho que talvez esse filho tenha um desafio é difícil para ele ir no caminho de Hashem ele não vai afastar esse filho ele vai aproximar ele ele vai achar exatamente a parte divina dentro desse filho é isso o grande segredo de Avraham Avino que Hashem mesmo fala que ele vai saber como educar os filhos dele é verdade conseguiu com Nitzra que mesmo Ishmael no final fez desjuvar porque Avraham Avino ele queria ver a parte positiva em cada pessoa e pessoa e quando Avraham Avino como se fosse ele quer convencer Hashem que talvez vai ter pessoas que ele vai conseguir aproximar ok ele fala para Hashem eu sou feito de terra e de cinza o que tem a ver com isso Hashem olha bem eu sou feito de terra eu sou tanto material eu sou nada mas mesmo assim você está falando comigo como pode ser que você está falando comigo certeza por causa que eu tenho dentro de mim uma coisa muito elevada já que eu tenho dentro de mim uma coisa muito elevada eu estou acreditando nisso nessa coisa tão elevada por isso eu quero pedir por favor para não destruir esse dom por favor talvez vou achar as pessoas que através dessa parte divina vou poder aproximar eles mas infelizmente não tinha pessoas estavam tanto corruptos tanto estragaram a parte deles a parte divina deles que Avraham Avino não poderia aproximar eles mas o que falta aqui a perguntar o fato que Hashem fala para Avraham Avino eu vou destruir esse dom como Avraham vindo e entendeu o que ele precisa agora pedir para eles como ele entendeu é muito interessante Hashem Hashem fala para ele vou destruir esse dom talvez Hashem gosta dele lhe avisa talvez é para tirar Lot de lá como que aconteceu verdade na para mas como Avraham Avino entende uau eu preciso agora rezar eu preciso pedir para as pessoas de onde ele tira isso então para entender isso a gente sabe muito famoso Rabi Meir ele tinha um professor o Rabino dele chamava Elisha Aher essa pessoa Elisha ele era um Rabino muito muito grande dos maiores Rabinos que existia na época ele era um dos quatro Rabinos que eles queriam ficar tão elevados que eles queriam descobrir o que está acontecendo lá no céu perto de Hashem e o fato que ele queira descobrir coisas que ele não precisava mexer ele acabou deixando os mitzvot deixando fazer o que deve fazer ele deixou a Torá ele se afastou tanto que as pessoas começavam a chamar ele de Aher o outro Rabi Meir ele falou eu vou continuar estudar Torá com ele vou aprender Torá com ele porque é como se fosse uma romã dentro de uma romã tem a fruta é gostosa mas tem a casca então precisa tirar a casca para comer a mesma coisa com Elixá vou tirar a casca vou tirar coisas erradas mas vou aprender coisas positivas Yom Kippur o Yom Kippur Rabi Meir sai da reza depois de Mussaf e está vendo Elixá como se fosse o Rabino dele sobre o cavalo dia de Yom Kippur então ele vai com ele começando a passear lá Elixá fala para ele de ensina para ele Torá até que chega o momento que Elixá fala para Rabi Meir agora você precisa voltar por quê? porque quando eu estou te ensinando Torá eu contei os passos do cavalo e já acabaram de passar dois mil Amot dois mil Amot é um quilômetro que não pode sair da cidade mais que isso então já passou isso você precisa voltar agora Yom Kippur hoje Rabi Meir está ouvindo isso fala você me falou para eu voltar você que volta agora você que vai fazer chuva você fala para mim guardar agora os mitzvot você que vai guardar por favor agora dia Yom Kippur faz chuva volta o que está acontecendo aí Elisha está ouvindo Rabi Meir fala infelizmente Rabi Meir estava lá perto de Kodesh HaKodashim e ouviu uma voz Celestial saiu e falou o seguinte Então entendi que eu não posso voltar fazer chuva todo 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 pode fazer chuva mas eu não posso voltar a fazer chuva então por isso não tem como fazer chuva então você volta eu não posso voltar nossos sábios perguntam como pode ser uma voz celestial que fala que não pode fazer chuva a gente sabe cada pessoa e pessoa pode fazer chuva então o que quer dizer essa voz celestial nossos sábios explicam que ele interpretou errado essa frase essa frase queria falar uma coisa muito profunda uma pessoa para fazer chuva uma pessoa que se afastou ele precisa de uma coisa muito importante uma característica para ele fazer chuva se ele está se olhando como uma pessoa que está dentro da comunidade está dentro do Am Israel que desviou o caminho dele então se ele está se olhando como uma pessoa que faz parte do Am Israel que só desviou do caminho um dia vai voltar ele é como se fosse se chama chuvav uma pessoa que faz coisas erradas como se fala sobre crianças que são chuvavim eles fazem bagunça e tudo isso se ele se olha assim no espelho então um dia é muito mais fácil para fazer chuva mas se ele se olha como outra pessoa ele faz parte de outra sociedade e não faz parte mesmo do Am Israel como se fosse que saiu do Am Israel então a autoestima dele é assim para falar para ele você já não pertence aqui então isso que vai fazer ele não fazer chuva é isso a voz celestial falou para Elisha Elisha querido você todo mundo está te chamando de outro mas se você vai acreditar que você é o outro nunca você vai fazer chuva então você precisa acreditar que você é um filho que só saiu do caminho assim que você vai fazer chuva Elisha você é um filho que saiu do caminho então você pode fazer chuva mas se você vai se olhar sempre como as pessoas estão te chamando de outro nunca vai fazer chuva e isso era a voz celestial que iria falar então de acordo disso a gente entende que o ponto do Elisha é que ele precisava se olhar como filho como uma pessoa que consegue fazer chuva ele interpretou errado a voz celestial mas só a última pergunta que dava perguntar aqui tem duas interpretações aqui nessa voz dá para interpretar simplesmente como Elisha interpretou ou é outra interpretação muito mais profunda mas como Elisha poderia saber de escolher a interpretação mais profunda talvez verdade ele entendeu a interpretação mais simples como ele poderia entender que essa voz celestial está chamando ele para fazer chuva e não exatamente o contrário está rejeitando ele de fazer chuva a resposta é a seguinte alguém para desistir para abrir mão não precisa uma voz celestial não precisa que Hashem fale para ele para ele desistir se Hashem está chamando você está te falando com você é para te dar uma esperança não para você desistir então certeza Elixá você precisava interpretar que essa voz quer te chamar para fazer chuva porque para te falar que não tem chance para chuva não precisa falar isso para você sozinho você vai cair você vai desistir e muito mais difícil de ter esperança de ficar deprimido é mais fácil de ficar deprimido ninguém quer você mais então você vai ficar deprimido se Hashem está te falando é para você fazer uma ação para você acreditar que dá para mudar coisas mesmo que as pessoas não estão acreditando nisso de acordo disso a gente entende Abraham vindo ele entendeu se Hashem está me contendo que ele vai destruir Sedom não é para falar que eu posso fazer pena não é se Hashem está falando comigo ele quer mesmo que eu faça um esforço para poder salvar eu faço uma coisa Hashem fala comigo para fazer um esforço esse esforço ficou para muito tempo mesmo que no final Hashem destruiu Sedom mas dentro de nós temos esse esforço de sempre procurar a parte positiva a parte divina a parte eterna como Avram Avino que acreditava mesmo pessoas que parecem como árabes e acreditava nisso Avram Avino vai saber educar os filhos dele porque ele acredita nisso Avram Avino ele fala para Hashem eu sou de terra de pôr mesmo eu estou falando com você então tem uma parte divina cada pessoa tem uma parte divina se a gente acredita nisso sempre a gente é sempre assim viver uma vida de crescimento espiritual Shabbat Shalom